O ser é de Uchebe Kalonime Noche silmejo da kemerê Uchebe na kalonori a po Uche si a ye kalere Atmorava ye ryo Onos ikua a jolepo Senablu a ue a woh-oh Edjimeje na conche E sange Ibo que sange Ibo que sange Ibo que sange I love me kwe mi jesuo Alue mi ohai lolo Me kwe mi jesuo Alue mi ohai lolo Ibo que sange Ibo que sange Ibo que sange Ibo que sange Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo Ibo que sange Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo Ibo que sange Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo Alue mi ohai lolo O Pido O Papá, esse é um meu filho O Pido O Papá, esse é um meu filho O Pido O Papá, esse é um meu filho Música Música Você muda a mim Você muda a mim Você muda a mim Música 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 Música